Vamos aqui na Lamborghini. Vamos usar um pouquinho aqui para os carros que já estão comuns no Brasil, né? Tem mais do que gol. Mentira. Ainda é um SUV super esportivo, né? Interessante, a configuração bem interessante. A cor é muito mais bonita. Com traça legal interior creme, com as rodas. Bem interessante. Eu, honestamente, já não posso dizer o mesmo dessa Huracan Evo Spyder. É legal, chamativo, mas esse tom do vermelho fosco, na minha humilde e sincera opinião, de quem não tem um Lamborghini desse, não ficou legal. Tá. No vídeo, talvez, para vocês apareça melhor do que ao vivo. Pelo que eu estou vendo aqui, mas, infelizmente, eu não gostei. Principalmente pelos bancos. Ali tem um jeito de sangue, não sei lá. Eu, pessoalmente, não gostei. Por isso que eu não compro, né? Mas continua sendo um carro bem legal. Bem legal. Eu tenho que confessar, foi muito legal ver a apresentação de um Lamborghini. Feita por um italiano, falando aqui em inglês macarrônico. Sotaque. Mas, desculpa, é bem mais legal do que ver um alemão apresentando um Lamborghini. Desculpa. Tá. Desculpem os alemães. Mas é isso aí. Esse aqui é o Sian. Sian, que no dialeto bolognese, quer dizer, raio, né? Relâmpago. Algo bem rápido. E era a ideia de fazer isso, né? De mostrar esse carro elétrico. Tá aqui o número 63 e o FKP 37, que é uma homenagem ao filho, né? Do Kertin & Kersh, que faleceu recentemente. Olha, os detalhes muito legais desse carro. Aqui na tampa está escrito, realmente, benzina. Gasolina. E é muito legal. O carro ao vivo é muito bonito. A tendência, a gente viu alguns carros aqui, até no começo aqui dentro do grupo, né? Do Vag. Nós vimos o uso desse ouro velho, né? Dessa ouro rosa. A maioria dos carros, principalmente aqui no Cupra, né? Que a... Não separou, mas lançou uma marca separada da Seat, né? Continua a mesma coisa. Eu vou ser bem sincero, só fizeram essa pequena mudança aí. E tá aí o Seat. Belíssimo carro. E o mais legal é que a Lamborghini, com essa onda do downsizing, é legal. Ah, legal, downsizing, bacana. Vocês vão ver o que a gente vai fazer com esse downsizing. Fez um upsizing. Não, mantém, né? Fez um... Fechou os dois cilindros. Outro detalhe muito legal, né? Principalmente pra quem gosta aí bastante de detalhe, tá aqui, ó. É a Lusata, a Santa Agatha Bolognese. E agora aqui a gente vai ajeitar aqui a brilha, painel de aventador, basicamente. Bem legal. Baita carro. Tá falando as detalhes de suspensão, né? A gente... É fácil.